Tem problema não, se você disser que ficamos por aqui Tem problema não, um monte de amor eterno chega ao fim Sabe o que eu vou fazer, se você disser que não quer mais ficar comigo Sabe o que eu vou fazer, se você disser que não quer mais ficar comigo Vou dar uma chorada ali e volto, vou dar uma chorada ali e volto Pra você não perceber que um homem desse tamanho tá chorando por você Vou dar uma chorada ali e volto, vou dar uma chorada ali e volto Pra você não perceber que um homem desse tamanho tá sofrendo por você Sabe o que eu vou fazer, se você disser que não quer mais ficar comigo Sabe o que eu vou fazer, se você disser que não quer mais ficar comigo Vou dar uma chorada ali e volto, vou dar uma chorada ali e volto Pra você não perceber que um homem desse tamanho tá chorando por você Vou dar uma chorada ali e volto, vou dar uma chorada ali e volto Pra você não perceber que um homem desse tamanho tá sofrendo por você Pra você não perceber que um homem desse tamanho tá sofrendo por você